José Gamba, na última viagem que o presidente efetuou a Portugal, afirmou que o desafio dos países africanos passa pela consolidação da democracia. É visível algum trabalho de João Lourenço para a consolidação da democracia em Angola? Bom, o primeiro trabalho, o primeiro sinal seria a liberação dos outros poderes. Temos um poder que é o poder da comunicação social, este é controlado pelo titular do poder executivo. Temos um poder judicial que este foi sequestrado e manipulado pelo poder também executivo. Basta ver que, frequentemente, há dias, aliás, há um processo contra o dito dali e, geralmente, os crimes são de um traje à figura do presidente. Quer dizer, que o poder judicial está mais preocupado em caçar pessoas que insultam o presidente ou fazer justiça do que a servir a própria sociedade e o povo no geral. Portanto, nós temos aqui, estamos com países em que as instituições estão todas elas sequestradas. E quando temos um país com o poder judicial comprometido ao serviço do poder político, não há como ter um Estado de direito e democrático verdadeiro. Portanto, a afirmação que o presidente faz, na prática, é totalmente contrária. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega à praça.